Rio Mix LK, Dreda 30 Felp 22, cacife clandestino Isso que é som de rap E a clandestino, meu cacife Elas me chamam de patife Já vem fazendo strip Arranco todas suas grifes Certeiro, igual um riff Compro um delegado xerife Aqui se faz rap de elite Represento o Rio Street É ponto 30, meu calibre Com as rimas do estilo livre Insane, a cabeça em crise Se os canas chegar me avise Com as mina que tão no privo Isso é rap, não banalize Nada de Deez e Weezy Sou um brasileiro ainda que se vive Mocego louco, rasante da madrugada Cachorro louco no soco criado Dando porrada, alma blindada Rima rajada, sente a pegada Pedrada pesada no cocô Escomédia pra saço fogo O que você deseja para mim Eu te desejo em dobro Rap não é logotipo Não se ache outro mito Nasci para o conflito Naquilo que acredita Não pelo que foi dito Do indivíduo que falou sujo Seu nome não passou a batir Junto dos Marlocs Pedrada no coco Deixa eu continuar minha função E os miguecha, faca, cabra, me dá ré Desmonta a banca Isso que é som De rap Junto dos Marlocs Deixa eu continuar minha função E os miguecha, faca, cabra, me dá ré Desmonta a banca Isso que é som Desmonta essa banca Primo, nós desbanca essa banca Se não faz por onde seu dia vem Nós cobra de bicho estilo A máfia do bicho A máfia da Itália A máfia do Rio Máfia é tanta máfia Só tu que não viu Será que o rap miscigena? Que o preconceito reina? Se não nos der espaço A gente rouba a cena Isso aqui não é eu A divisão de zona É coisa pequena Pensamento estagnado E de alto envenena Aquele que se emociona Se auto aprisiona Se a mente fica em coma Vai beijar a lana Traxando quem mete bronca Menos agido que ronca Assim é que se tomba Melhor seguir na sombra Veja, essa postura é tola Cada passo uma nova escolha Cada alvo um trajeto Uma meta pra cada Demanda uma nova rouba Me coloque de fora da bolha Seu maluco do rap estoura O sol vai renascer De onde sempre esteve Show todos mais louco Pedrada no coco Deixa eu continuar minha função E os migas chafa Cabra me dá ré Desmonta a banca Isso que é som de rap Juntos dois mais louco Deixa eu continuar minha função E os migas chafa Cabra me dá ré Desmonta a banca Isso que é som de rap Desmonta a banca Desmonta a banca Obrigado.